E se você acha que nós já sabemos tudo sobre o planeta Terra, precisa dar uma olhadinha no fundo do oceano. Pesquisadores ingleses descobriram uma nova espécie de peixe entre o Peru e o Chile. O animal passou tanto tempo despercebido porque é necessário ir muito fundo para encontrá-lo. Mais de 7 mil metros de profundidade para ser mais exata. E para se ter uma ideia, essa distância é maior que a altura dos Andes. Para registrar as imagens, os pesquisadores construíram uma sonda especial capaz de resistir à pressão enorme dessa profundidade. Ela contava ainda com uma série de iscas para atrair os peixes da região. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você cola com a gente que esse debate é movimentadíssimo. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. ups yardagem. Embora,rishnaRob.com. Aони com a gente que- Vamos lá.